Então galera, é o seguinte DevStream hoje a gente acompanhou juntos Teve a questão do alarme de incêndio lá durante a stream A stream foi interrompida E tudo que ficou faltando falar na stream ficou pra próxima Então foi uma stream um pouco mais curta Foi uma stream sem datas cravadas Vou falar então por coisas que muita gente estava esperando Cora e dano 2.5 Isso daí foi adiado Os devs vão rever essa parte de Cora e dano 2.5 físico Porque teve o feedback da comunidade depois do Dev Workshop Sobre esses novos danos físicos E o que vai acontecer é que eles vão analisar Vão fazer alguns ajustes, devem testar mais alguma coisa E consequentemente a Cora vai ser adiada junto com isso Porque a Cora é totalmente dependente do dano físico A primeira skill, se não me engano a skill do gato E consequentemente a Ultimate devem ter alguma ligação ali com esses danos físicos Não passaram previsão nem nada Durante as próximas semanas eles vão dando atualizações sobre o status disso Warframes do Vault Então Frost, Ember e Loki São os Warframes que saem do Vault A previsão é para início de Fevereiro Comentaram aqui no chat da Twitch Que devem ser por volta do dia 6 de Fevereiro Vai ser possível comprar como se fosse um Prime Access no dinheiro Pacotes individuais de cada um deles Ou um pacote triplo com todos Mas as Relíquias vão estar disponíveis no lançamento ali do Vault Vocês vão poder farmar Tem que dar uma olhada ali Se já vai estar disponível também para comprar Por pacote de sindicato Serão farmáveis novamente Ok? Mostraram um pouquinho daqui da skin dessa mesa deluxe Beleza? Ainda faltam alguns acabamentos As armas ainda não foram finalizadas Então não foram mostradas as armas dessa skin Para a mesa Ok? Mas deve sair alguma coisa futuramente É um alternativo da Equinox Um é um alternativo da Equinox Também parece que está nos planos da DE Juntamente aproveitando Então falando aqui de aparência Os próximos tenogens devem sair Durante as próximas semanas aí para a galera do PC Galera dos consoles está esperando a atualização ali Do foco, da porta Deve sair em breve também Eles estão terminando de finalizar Algumas otimizações de código Devem mandar junto Então em breve deve chegar esse material para vocês E sobre a galera do PC A galera do PC ainda não tem nada sobre o Sacrifice Ainda não tem nada sobre a continuação da Quest da Porta Beleza? O que eles estão em débito É justamente essa parte da Quest São os novos Terra Lists E por enquanto Sem previsão Sem nada Não informaram nada Foi bem superficial essa parte Se eles fossem falar alguma coisa Provavelmente seria mais para o fim da stream Que não rolou Por causa do alarme de incêndio Tá bom? Então está nos planos deles Já trabalhar em um novo mapa Na pegada da planície O Steve deu uma olhada no que o Scott está trabalhando Parece que é um mapa muito maior E a gente já sabe que a temática deve ser Corpus Porque isso foi dito numa devstream anterior Mas nada foi confirmado hoje Só sabe-se que Muitas coisas que eles aprenderam Que eles otimizaram Que eles erraram Tudo isso daí Foi absorvido E está sendo aplicado nesse novo mapa Para todo mundo poder aproveitar De uma melhor forma possível A experiência Beleza? Tem otimizações sendo feitas também Para PC Eles sempre estão revendo os códigos Tem muita coisa que eles estão mexendo Então em breve a gente deve ter Hotfix maiores aí Para ter esses updates Para ter um novo encoding Dentro do jogo Para a gente Ter melhor desempenho Não sei se um ou dois updates Vão fazer com que todos os PCs rodem Eu acho muito difícil Eu já tinha comentado com vocês Planir ser uma parada pesada E iria ali ser Um divisor de águas Na questão do hardware Dos jogadores E foi o que aconteceu Então O que mais? Eles iam mostrar Tem quatro novos argumentos para sair Certo? E por enquanto Não chegou nem a mostrar Mas eles citaram Então nós temos um argumento para o Naidus Que vai ser na skill larva Que é a skill 2 Eles só comentaram o comportamento Foi bem na hora que tocou o alarme Então nós teremos Naidus Titânia Harrow E Equinox Quatro novos argumentos saindo Em breve E o que falaram do Naidus É que Hoje a gente usa o larva Ela puxa os bichos Enquanto tiver um bicho preso A larva não se desfaz Ter que esperar Acabar o tempo da larva Beleza? Então agora você vai ter a opção De usar de novo o botão do larva Para explodir E cancelar o efeito Causando ali um proc Provavelmente de Viral Nos seus inimigos Dentro de uma determinada área Tá? Sobre as planícies Teremos uma novidade em breve Que é aquelas motoquinhas Graneers Que a gente vê Aquela motoquinha Anti-Archwing Sabe? Que enfrenta a Archwing Então ela vai estar disponível Na planície ali Nas bases Ou se você derrubar Um dos pilotos Você pode poder subir E usar ela como veículo Para quem usa Archwing Talvez não seja tão legal Vai ser divertido no começo Tudo Mas acho que para quem Não tem acesso Ao diagrama da Archwing Na sua forja Vai ser uma maneira De se locomover Um pouquinho melhor Dentro da planície Certo? Deixa eu ver Se o chat Dá uma Uma luz ali Do que mais foi comentado Ah! Eles estão comentando Eles comentaram também Sobre a katana de duas mãos Aquela espada bem grande Katana de duas mãos Mostraram Uma Ação de finalização Um movimento de finalização E alguns combos Beleza? Então está bem cru ainda Não tem data Não tem previsão De quando Essa arma Pode sair E questionaram também O público questionou Sobre o sistema De De karma De moral Dentro do jogo Que quando você toma Aquelas decisões Você pode ficar com Sua moral Em branca Sua moral Preta Ou a moral Dividida Eles querem explorar mais Eles sabem que é um tema Assim Tomar decisões Esse sistema de moral Ele é bem Profundo Mexe com os jogadores Às vezes Mas eles querem sim Eles tem vontade De usar Mais disso Assim como foi Bem abordado No Homem da parede No Man in the Wall Que é a questline A jornada Do Harrow Em versão resumida Foi mais isso Daqui que aconteceu De mais importante E não tem Nada de Prime Novo no radar Os Warframes Serão revistos Muitos Warframes A equipe lá Do Scott Vai dar uma olhada Porque eles tem noção Sim que tem skills Que eles não precisam mexer Mas também tem A ideia De que tem skills Que poucas pessoas usam Ou não fazem mais sentido Dentro do jogo Assim como teve um rework Positivo do Excalibur E alguns negativos Eles vão dar uma olhada Nisso daí E revisitar tudo isso E só finalizando mesmo A Cora Ela já teve um rework Antes mesmo de ser lançada E por conta da revisão Do dano Ela vai ser adiada Então acompanha As DevStreams futuras Beleza Pra ver updates Eu sempre vou tentar Soltar um vídeo No Youtube Com uma versão resumida E as sextas-feiras Que a gente tiver em LivStream E tiver DevStream junto A gente faz a transmissão Simultânea E tenta ali Trocar uma ideia Traduzir Eu vou melhorando também O meu lado aqui Beleza Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo de hoje A gente se vê na próxima Tchau tchau pessoal E é isso Aí galera Beleza Perceu